O Hospital Agostinho Neto atendeu durante a noite da Consoada cerca de 100 pacientes com casos normais, tendo recebido na manhã de Natal alguns casos de agressão com arma branca e de fogo. Informações avançadas pelo diretor clínico do Hospital Vitor Costa em Foropressa em jeito de balanço sobre ocorrências registadas na noite de 24 para 25 de dezembro. Entretanto, de acordo com o balanço feito pela Polícia Nacional, o dia de Natal ficou marcado pelo acidente de viação em São Francisco, Conselho da Praia, que ceifou a vida a um homem de 51 anos, Carlos Mendes, e deixou um ferido em estado crítico que acabou por falecer esta tarde no Hospital Agostinho Neto. A Operação Natal e Fim de Ano em Segurança da Polícia Nacional na Praia prolonga-se até o dia 5 de janeiro.